No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Parobé, anuncia a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 95 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever de 26 de setembro de 2022 a 25 de outubro de 2022, pelo site da Legal e Concursos, com taxas de R$ 80 a R$ 120. Este concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.